Neguei mamãe, pivete. Já pediu uma bota na rua, pivete? Que não bota? Vem, dada assim por isso. Pai! Mamãe, bú! Ela deu mole, pivete. Você viu? Passou a mão no cabelo. Quando a mulher... Foi pra mim, rapaz. Você é doido? É doida, filho! Vou parar de assistir x-ví-a. E aí, eu vou chegar, véi. Bora, tem coragem mesmo? Claro que eu tenho. Se você for, eu vou. Só pra ser no mar. Agora sim. Não pode fazer pra tudo medo, não. Não pode chegar na neve da ideia. Se é otário, eu vou mostrar pra você como é que você pega a mão. E aí, meninas. Licença aqui. Deixa eu passar aqui, véi. Nossa, e aí, maminha, hein? Se liga, eu não sou bom de matemática, não. Mas acho que tem um duque aqui, véi. E aí? Esse duque rola ou não rola? Doque só não dominou, parceiro. Chega esse dano em cima da mulher de novo. Tá sem visão, véi. Sem visão. Ela foi. É o que mesmo, meu irmão? Ele falou um duque. É você e ela. E eu... Mas eu gosto nem de mulher. Então, Amanda Silvana, você dizendo pra mim que eu vou poder andar de mãos dadas com você na rua? Sim! É que eu vou poder apresentar você pra todos os meus amigos? Sim! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então eu vou poder te beijar na frente de todo mundo? Sim! Não, pera aí, pera aí, pera aí. Então, se for assim eu vou pegar e vou botar a nossa foto lá no Instagram, lá de namoro. E vou poder stalkear a sua foto? Sim! Isso significa que a gente tá namorando. Pois é, assina aqui o contrato então, vai. Assinar contrato? Mas eu sou analfabeta! Não tem problema, minha filha. Coloca digital. Vai, coloca o pé aí no dedo e coloca digital. E ó, bota o contrato aqui que eu vou tirar a foto. Vai, sorria! Jack! Que isso? Ei! Ei! Que razão do meu libido! E aí, hominhos? E aí, o que, rapaz? A gente tá fazendo frio, né? Tirei esses homens pra me esquentar esses homens gostosos! Não toque em mim não, porra. Não toque em mim não pra te esquentar. Vou tentar mexer com o quê? Com o cara de chuveiro elétrico? Com o cara de forno? Com o cara de micro-onda, parceira? Você se fecha, bom? Papai! Pra que isso? Pra que isso, um caralho, rapaz? Você tá fazendo que eu sou o quê? O meu corpo é seu? Você tá me usando? Sim, eu gosto de tirar a onda. Eu gosto dos coros, rapaz. Eu gosto dos coros, rapaz. Que os coros de papelinho branco não é, pai? Pô, mas sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, miséria! Não tem mais paciência pra cuidar de criança, não, viu? E outra, vá tomar um banho. Você tá num fedor de xixi! Deixa eu ver! É um fedor ardinho! É arte! Espera aí, deixa eu ver aqui se você tá fedendo. Vai! Isso! Você tá precisando de um tratamento. Olha aí, ó. Me psiquiátrico. Eu vou te ajudar. Só por aqui, ó. Doutor Negeba. É o direço dele. E não olhe mais na minha cara. É! Não olhe mais pra mim. Você é ridículo! Você saia sua ridícula da desgrama da miséria da peste. Viu? Ivete? Você não viu não a desgrama? Porra, não vi essa batidão no mole da desgrama. Vem cá, mas você viu? Você não pegou ela por quê, rapaz? Porque ele não é nem doido. Ele tem medo de morrer. Ele tem consciência. E se... E se você olhar demais, você perde a cabeça. E eu não vou nem dizer a qual. Meu amor, sim. E você não pegou ela por quê, meu irmão? Porque eu... É pá! Porque a fruta que ela gosta, ele chupa até o caroço, meu irmão. Não é não, BTA? É? Então, eu já falei com você que esse tempo de chuva não adiciona. Não, mas eu trouxe o guarda-chuva. Parou, parou, também. Não parou, cara. Meu parceiro... É... Ah, meu parceiro... Caralho! Caralho! Como é que você tá, meu parceiro? Ótimo! Bom, você é um mervejo. Você nunca mais foi lá em casa tomar um café, velho? Mas mesmo assim, eu senti uma saudade de você. Eu fiquei... Quando eu vi você, eu fiquei que nem aquele cara lá. Que cara desgrama! Aquele cara! Ali não tem cara não! Ah, é... Ah, não é não. Fui a água que tava embolando o PC, caramba! Ah, velho! Para! Cara, velho, se ligue. Olha como minha namorada Tami tá linda hoje de calça, velho! Ah, ah, ah! Ela tá linda, tá maravilhosa! Ela ficou igual aquela... Eita, que mule feio! Da caneta de trela! Espera, espera que isso abraça aí, rapaz! Eu ouvi alguma coisa aí? Eu tô aprendendo a subir alto. Lembra que você me ensinou a ouvir? Eu tô aprendendo. Você se linda, velho! PICOLÁ! 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 Me deu uma fome. A minha mãe fez uma comida. Você agora vai comer na desgraça. Eu adoro comer, meu Pivete. Não tem como eu comer lá em sacada, não! Ele é cheio de graçinha. É! Tchau, Pivete! Tchau! Tchau! Você é meu amigo, velho! Eu boto aqui no banheiro. No banheiro? É uma situação nisso. Amor! 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 Você sabe, amor! Você sabe como posso ficar sozinho? Como... Como vou conseguir pra casa, amor! Ô, meu gão do céu, amor! Ô, meu pai! E aí, galera linda do meu agrado! Esse foi mais um vídeo do Hoje Que Viaje. Vai deixando um like. Um like sem maldade. Já deixa o like pra ajudar o nosso trabalho. Porque você sabe que é o seu like, Desdrama. É o seu like que faz o nosso trabalho manter. Já é mais de três anos hoje que viaja aí fazendo amor pra você, Desdrama. E outra! Se você tá namorando, deixa nos comentários aí, ó. Hashtag Tô Namorando. Se você tiver na seca, coloca. Hashtag Tô Na Seca. Mas pera aí, velho. E se levou o porno? Coloca. Hashtag Só Chifrudo. É! É! Gente, nesse exato momento, nós estamos no Instagram. É! 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 Não tem Instagram, acabou. Vai, 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 vai. Não tem Instagram, acabou. Vai, vai, vai. Não tem Instagram, acabou. Vai, 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 vai. Não tem ideia da minha maloca não, parceiro. Eu duvido! Vai tá ali, rapaz. Você duvida? Toda maloca agora vai chegar no Instagram. Agora que tá aqui, ó. Oxe, que viagem. Anderlário oficial. Para trocar ideia com nós aí, tá ligado, velho? Eu vou esperar lá no Instagram. Duvido vocês. Vai, galera, vai, Otário. Oxe, vai, fica aí. Parece que me cuspiu todo, né? De inspirar, mano, velho. Foi mesmo, velho? Ixi. Gostosa! Hum, hum. Tente pegar de jeito. Vou pegar achosa. Que porra é essa aqui? Ah, é bosta de cachorro. Ah! Amor! Amor! Amor!